...intervenção ao ilustre deputado Paulo Rupo Santiago, PDT Pernambuco. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, com a tolerância de vossa excelência e do colega que vai usar o grande expediente, eu quero aqui fazer um apelo à direção nacional da CBTU, Companhia Brasileira de Três Urbanos, para que abra os braços, para que reconheça o valor dos metroviários dessa imensa categoria que em todo o Brasil trabalham pela melhoria do transporte público e, através deste gesto, favoreça a negociação da atual campanha salarial. A empresa está propondo absolutamente 0% de reajuste para a categoria metroviária e nós vamos incidir junto ao Ministério do Trabalho na defesa da designação de um mediador. É inaceitável que sequer o princípio da correção anual dos salários a empresa queira oferecer aos metroviários. Portanto, sabemos dos transtornos provocados pela greve, mas somos defensores do direito dos trabalhadores. Meu apoio à greve dos metroviários e pela abertura imediata das negociações com a valorização desta importante categoria de trabalhadores. Obrigado.